Fala aí galera, quem fala? Eu vim do DEC e nós estamos aqui para um novo vídeo E nesse vídeo eu estarei fazendo Tipo que um vlog Eu tô aqui com o Kaique Tá chegando aqui bem perto dele Oi, tô com fome Bora jogar videogame? Não, tô com fome Bora lá, jogar assassino squid Tá bom Então bora lá, a gente vai estar jogando aqui assassino squid Então bora lá, tá chegando lá Bora aí Minha mãe, acredito que ela que esteja aqui dentro de casa Vamos voltar para o centro Tá feio Que merda é esse? Jack Falou eu aí, Bia Oi Oi gente Ai Para de ser tonto Ela me bateu Vai segurando aí Enquanto eu vou gravar Colocando aqui É pessoal Eu tô gravando você Eu vou ficar um tempo aí você grava vídeo Tanto que esse vídeo aqui vai demorar até um pouco para ser postado Puxa 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 Então bora lá, tô falando Como é que eu odeio? Oi gente Vamos estar jogando o jogo aqui Que eu acho bem legalzinho Eu não vou estar mostrando ele Bem legalzinho? Bem legalzão Eu não vou estar mostrando ele jogando Nossa, você dá onda Eu vou te dar uma pausa aqui Para vocês aí ensinarem um segundo É Você é louco, ó Que vista bonita Você é doida Então bora lá, tá jogando Daqui a pouco eu vou estar voltando aí pessoal Então é só esperar um pimpinho aí Como vocês viram, o jogo é muito legal Você é no Squid Black alguma coisa É muito realista Então pessoal, foi isso Eu já vou estar voltando aqui Então pessoal, pera aí Então pessoal, voltamos A gente tá jogando ainda aqui, ó Meu primo que tá jogando agora A gente tá jogando aqui A gente tem que chegar em um certo lugar Local aqui Mano, hoje tá o calor da bexiga Olha quem tá lá A câmera não tá muito bom Tá pra aproximar Se você tiver pra perceber Minha irmã e minha prima tão lá Tão jogando Passarinho Essa casa, velho Modo da hora No frente a mim, ó Quem mora aqui é um rico, velho Vamos pro mato também Vem cá Ó meu primo, já pedindo ajuda Já Nem sabe jogar de mim Que foi o seu tonto A gente tem que virar ali Onde? Por ali, se não a gente bate Olha no mapa Aqui, ó Vira por aqui, ó Eu sei Falta 300 metros A gente vai explorar outra ilha Quem gosta desse jogo aqui? Pode matar o bicho? O cara aqui? Não, oxe Ai, 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 não, não Tem um barco aqui, ó Desacelera Como desacelera B, B Oxe, por que você tá atirando? Eu não sei Oxe Pode ser tonto Calma, deixa ele morrer Ele disse pra mim que ia me matar Ali, ó B pra parar B pra parar? Poros Eles tão batendo Eles são doidos Você não sabe jogar, não? Não A gente tem pensou Voltamos aqui A gente vai tá desligando aqui Por causa que a gente cansou aqui de tá jogando Ei, a gente vai brincar de assassinisco Onde você tá? Aqui, tá no mar Que boa, brincada com vocês Cuidado Ô, eu não consigo ir lá embaixo Ô, tô gravando eu Seu bosta Então, bora lá, tá desligando Não, você me salvou Que? Não salvei Seu bônus Pode tirar? Cuidado Pode tirar? Deixa aí, vai Agora a gente vai brincar de assassino e Scrooge Eu sou o assassino e ele é um bosta Eu sou o Scrooge E eu tô com fome Você vai me dar comida Pô, você tá com fome desde quando a gente começou a jogar Eu não ia pagar o Hamburguer King Vai Você não sabe, pessoal Ele é rico e abandona os pobres Meu, ele compra o Hamburguer King Todo dia, não pode me dar um Seu mão de boi Mão de boi Tá dormindo aqui, coitado Ó, cara, não acredito que eu esqueci lá o chinelo Nossa, agora eu tô com medo já Salve, galera! Beleza? Aqui é a Bebei Game É o Bigodão? É o Bigodão? É o Bigodão? É o Bigodão? É o Bigodão Ó, cadê meu chinelo? Não tá comigo, não Aqui é o Flash? Aqui é o Flash? Cês viram? Cadê meu chinelo aí, mano? Olha aí em cima Sério? Então, pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa o like aí pra poder tá ajudando Desculpa, eu fui não ter postado aí os vídeos esses dias aí Foi por causa que... Não vou lembrar aí Então, foi isso Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like aí Tchau, tchau